Uma visita aqui, amores da família. Ó como tá aqui, eles já chapiscaram aqui as colunas, ó. Ali já tá tudo encanado, já começaram o reboco aqui, ó. O reboco da parte da frente já tá tudo ok, ó. Só aqui que eu tô vendo que tá faltando uma coisinha, que é a saída da máquina. Acho que ele esqueceu. É, é um quarto aí. Aqui, ó. Aqui vai vir uma bancada. Com outra bancada aqui, da pia. E aqui, aquele armário que tem lá na nossa parede. Pronto. Sim. É, tá tudo mais alto porque ainda vai vir o contrapiso, né, e o piso. Aí, a estimada tá parecendo mais alto, né. É, quando eles for raiarem, vai ficar bonito, sem bebê. Hoje tá quente, ó. Aqui não tá ventando, né, madrinha. Oi, meus amores. Começando este vídeo. Aqui, agora, pegando uma sandália com vocês. Vou pegar um chinelo mesmo, gente. Ó, e hoje tá sendo dia especialmente corrido. Ainda não gravei muita coisa pra vocês, porque eu tô assim, gente, sem nem triscar no celular, sabe? Pra ver se eu consigo resolver tudo. Já saí de casa, já fui resolver umas coisas lá do sítio. Pepino, gente. Como a gente fala, né, os pepinos da obra, das coisas que tem que resolver. Porque eu precisava fazer uma nova solicitação pra ligar a energia de lá. Que eles não acertaram o endereço do sítio e aí colocaram lá como não encontrado. Enfim, aí eu tive que ir lá de novo fazer essa solicitação. Aí eu tô indo lá agora resolver outras coisas nessa parte elétrica. E aí eu vou levando hoje vocês comigo pra resolver tudo isso, tá, gente? Quando eu voltar, eu vou terminar de editar um vídeo pro canal. Vou terminar de organizar umas coisas. Meus amores, chegamos aqui. Eu tô colocando o fone de ouvido, ó. Porque ainda eu não consegui o adaptador do celular pra colocar o microfone. Então eu tô tentando gravar com o fone, porque tá muito vento. E o áudio fica ruim, né? Quando a gente grava assim em área muito aberta. Mas aí eu vou mostrar a vocês aqui como tá ficando. Os pedreiros agora deram uma pausa. Por isso que eu vim nesse horário. Porque é o horário que eles deram uma pausa. E aí dá pra mim entrar, dá pra mim falar mais aqui e explicar melhor pra vocês. Olha só, meus amores. Eles já estão chapiscando aqui, tá? Essa parte das pilastras, ó. Da área, né? Do alpendre. Então todas as pilastras já estão certinhas. Depois eles vão só colocar... Fazer o reboco certinho delas, né? E tudo mais. Aí eles também já fizeram o corte. Colocaram as caixinhas de pontos de energia. Ó, como vocês estão vendo. Isso aqui eles já fizeram os cortes. Os cortes aqui, como eu falei pra vocês, é onde vai ficar a área de serviço. Aí eles já colocaram uma parte aqui da encanação, ó. Da saída... É, saída de água, tá? Aí a parte de esgotamento que eles vão fazer. Mais pra frente um pouquinho. Porque vai chegar os canos certos pra isso, tá? Aí aqui já ficou certinho assim. E o... Deixa eu colocar assim. E o reboco, né? Que ele está até terminando essa parte aqui, ó. Do reboco. Tá vendo? Aí vai vir a paredinha aqui, como eu falei pra vocês no projeto, né, gente? Ó. Ai, meu Deus. Agora dá pra ver que tá, tipo assim, mais concretizado, né? A sensação de que a casa já tá mais concretizada. Deixa eu mostrar a vocês a frente. Bem à frente dela. Ó, gente. Aqui à frente mesmo. Da casa. Já fizeram aquela parte, assim, de cima, ó. Que é a caída, né? Da casa, assim. Pra colocar a telha. Pra fechar. É... Ainda não fechou, gente. Porque não foi culpa nossa, nem culpa dos pedreiros, nem nada. Ainda não fechou essa casa. Porque a empresa que a gente pediu as madeiras atrasou. Ficou só enrolando, dizendo que envia a semana passada. Essa semana, aí de já pedir o estorno do dinheiro. Pra tentar em outra empresa que vai fazer mais... É... Vai trazer mais rápido. Pra ver se dá certo. Aí ficou assim. E... Aqui, essa parte da frente já tá toda rebocada. Com os... Os pontuzinhos aqui, ó. Tanto que vai ser as tomadas, né? Quanto... Hoje, meio-dia, você fez essa parte ali. Foi? E aqui, dentro, tá desse jeito, ó. Tá chapiscado, né? Chapiscado, gente. É tipo assim, jogado um tipo mini reboco, sei lá. É tipo um pouquinho de cimento. Não sei explicar, não. Pra que é esse chapisco. Deve ser pra depois o reboco segurar, né? E também a parte elétrica, também já tá toda recortadazinha aqui, ó, gente. Por isso que a gente vem aqui e sempre conferir se tá tudo certinho com a parte que a gente pediu elétrica. De água também. Pra depois não ter o trabalho de quebrar o reboco todinho, né? E refazer. Porque isso aí já é mais um gasto. Mais um trabalho e atraso pra obra. Então, quanto antes a pessoa puder, ainda na parte do, assim, ó, sem ser do reboco, deixar certo os pontos de luz que a pessoa quer, né? De luz não, gente. De tomadas. Melhor. E aí, aqui ficou os banheiros. Eles estão chapiscando ali, ó, aquela parte. Tá vendo? E aqui, tá começando tudo essa parte, tá, gente? Fechando ali em cima, fechando aqui, ó. Ó. Então, essa é um pouquinho da evolução da obra pra vocês. Já foi colocada também a encanação aqui do banheiro, ó. A parte do ralo, né? Do banheiro. A parte... Eita, agora eles colocaram o ralo bem aqui. Devia ter colocado no cantinho, né, gente? Nesse cantinho aqui. Mas, aí pode ser também, né? Aí, aqui, ó. Agora eu tenho que ver a caída desse ralinho ali. Menina, hoje... Hoje... Pra tomar um banho aqui, eu também. Quer que eu troque a menina pra Sarah tomar um banho? Não. Um banho? Eu sei que eu cheguei lá do sítio. Só faltei morrer aqui de calor. Tá todo mundo... Todo mundo impanzinado. Eita, tia, mas acho que veio uma chuvinha ali, viu? Ó a cor do céu. Tá bem nubladozinho ali. Ó. Aí... Eu só tomei um banho agora. Eu tomei banho até com as meninas. Botei elas lá embaixo do chuveiro. Não deu muita coisa, não. Foi ontem, deu uma chuvinha, sabe? Hoje, eu ia fazer justamente... Começar a lavar o enxaval da Isabela. Mas, assim, não deu, né? Eu tive que resolver algumas coisas lá do sítio. Tive que ir lá. Porque tinha algumas coisas que a gente precisava acertar com o pedreiro. Na hora, eu não mostrei, mas o Djalma tava lá conversando com ele. Alguns pontos que ficou faltando. Algumas tomadas também que não estavam certas lá. Aí, já foi pra ajeitar. Definir também a questão de esgotamento de lá, tá, gente? Pra onde vai, por exemplo, o esgoto da pia, né? Se a gente vai fazer uma tubulação... Como é que chama? Ai, gente, esqueci agora. No chão, sabe? Cavar, botar um cano grosso pra ir pra algum lugar. E aí, a gente teve que definir algumas coisas assim. Na hora, não dá pra ficar gravando porque você fica lá conversando, concentrada na conversa. Não tem como ficar segurando o celular vendo se tá gravando ou não. Enfim, mas eu sei que agora eu estou organizando algumas coisas. Porque esse final de semana foi feriado, sexto, sábado e domingo eu não fiquei em casa. Eu fui pra casa de vóinha. Então, assim, eu só chegava em casa, ajeitava as coisas das meninas e saía. E acabou que a minha casa, gente, ficou uma loucura. Sabe o que é loucura? Tipo assim, bagunça pra todo lado. E aí, eu tive que ir ajeitando. Não era nada de ninguém, não, gente. Era nós mesmos, eu, as meninas de Djalma. Pra quem está acompanhando aí, a Laine já está lá na casa da minha avó, né? Já tá com algumas semanas. Porque foi justamente uma semana que ela pegou de folga do trabalho dela. E aí, ela não sabia se ia pegar folga próximo mês, próximas semanas. Ela aproveitou e já fez a mudança pra lá. Então, aqui o quarto tá assim, ó, gente. Coisas pra todo lado, pra organizar também. Porque a gente teve que tirar algumas... Ah, meu Deus, que bom gosto. Aí, a gente teve que tirar... Teve que tirar as coisas do lugar, algumas coisas. Meu Deus, de Djalma ver essas coisas pra que... Em cima da imprensora, ele infarta do coração. Pronto, tirei. E aí, esse quarto aqui, todo dia eu prometo que eu vou arrumar ele, mas não arrumo. Porque ele sempre tem muitas outras coisas. Meu Deus, é muita coisa pra fazer dentro dessas casas. E eu estou tentando manter aquele negócio, gente. De não ter muita coisa. De manter o clean, o clean, o básico. Mas, assim, é coisa que você precisa durante o seu dia a dia, gente. Tudo que fica aqui, ó. Minha bolsa que eu usei ontem. As coisas do lençol da cama que a gente tirou. Roupas que a gente tirou do varal. Então, assim, são coisas do dia a dia. Não é nada que eu não fico usando, né? Mas, é isso. Deixa eu cuidar aqui. Vou ajeitar aqui. Guardar. Ó, o objetivo desse momento agora é guardar tudo que está fora do lugar. Eu não vou mexer com nada de limpeza agora. Eu vou... A minha missão agora vai ser guardar tudo, tudo, exatamente tudo que está fora do lugar. Isso é uma tática muito importante. Porque, às vezes, a gente vai fazendo assim. Vou arrumar o quarto e fazer faxina no quarto. Só que aí, dentro da casa toda, ou dos outros quartos, vai ficando tudo fora do lugar. E vai parecendo que nada está arrumado, né? Então, agora a gente vai guardar tudo que está assim, espalhado. E vai fazer faxina no quarto. E vai fazer faxina no quarto. Meus amores, dei uma pausa, né? Dei uma organizada lá no quarto. Coloquei alguns panos sujos ali. E estou aqui liberando vídeo no canal, tá? Na verdade, eu já liberei. Aí, agora, eu estou na fase de dar corações nos comentários. postar no Instagram, postar no Instagram, mandar nos grupos da família do WhatsApp. Então, quando eu posto vídeo, não é uma coisa simples, gente. Eu tenho que parar justamente para dar atenção a isso, né? Então, eu estou justamente fazendo isso aqui agora. E aí, eu levo uns 10, 15, 20 minutos aqui para fazer tudo isso, né? Conferir capa, conferir título, tudo direitinho. Que foi, Luísa? 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 Tô admirando sua beleza Meus amores Quem disse que eu dei continuidade A arrumação de coisas Aqui em casa Não, mas eu guardei bastante coisa Guardei bastante coisa lá no meu quarto Guardei umas coisas que estavam Aqui em cima da bancada Tia Deu uma varrida na casa Ajeitou umas coisas ali na área de serviço E tá aqui no meu quarto Dobrando uns panos Né tia? Agora no final dessa Olha a minha cara Pesa muito Olha como minha barriga tá grande E tá pesando 100 quilos essa barriga, acredita? Tá pesando demais Aí quando eu fico muito tempo em pé Parece que eu tô com um saco De cimento aqui na minha frente Sabe? Nos meus pés Na minha coluna Enfim Quem já passou por gestações Com barrigão assim Vai entender Né? Mas aí agora eu vou colocar a comida Das meninas Pra elas comerem E vou aproveitar também E tomar café Fui lá na obra hoje Que vocês viram A gente foi resolver Algumas coisas de lá Acabei de perguntar A Djalma Quanto a gente já gastou Lá com a obra do sítio E ele me disse Gente Que já gastamos Em torno de 60 mil reais Tá? É assim Com despesa de tudo Geral Tá gente? É Não foi só com uma coisa ou com outra Tipo Pra deixar nesse ponto Que a obra tá hoje Que é no ponto de Coberta A gente já tá incluindo A coberta tá? Nesse valor Porque ainda não foi coberto lá Porque os caras não levaram A madeira e as telhas Né? Estamos aguardando Eles disseram que na quarta-feira Eles iam mandar essas madeiras E essas telhas Desde antes da semana santa A gente tá com duas semanas Que a gente tá aguardando Essa semana vai fazer três E eles ficam só enrolando Aí Djalma botou pressão Né? Disse Olha se vocês não mandarem Essa semana A gente vai querer cancelar E fazer um novo pedido Né? E aí eles disseram Não, não Até quarta-feira tá aí Isso aqui Enfim Eu sei que É Já com coberta Do jeito que tá hoje A gente gastou Em torno de 60 mil Tá gente? Assim E aí É isso Eu acho que daqui pra lá Não sei exatamente Quanto a gente vai gastar Mas Pode ser que a gente gaste Com acabamento Com tudo Bancada Tudo Acredito que a gente Possa gastar Em torno de 100 mil Naquela casa Vamos ver Né gente? Quando for no final Eu vou sentar E vou dizer a vocês Quanto a gente gastou O que foi que a gente Teve mais dificuldade Né? Assim Na obra O que foi mais difícil O que foi mais Tranquilo Né? Como foi que a gente É... Conseguiu fazer Várias alterações O que deu certo O que não deu Enfim A gente vai conversando Sobre todas essas coisas Mas Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Porque depois Eu vou só jantar Aqui Tá gente? Comer cuscuz Cuscuz com carne Ó Cuscuz com carne guisada Eu vou só jantar E ficar quietinha Porque eu tô Com aquela sensação De cansaço Acho que vocês Estão percebendo Né? Tipo ofegante Incansada Ai meu Deus Até eu ter Isabela Agora vai ser Desse jeito E aí tem dias Que eu fico ansiosa Sabe gente? Pra chegar logo O momento Que eu tenho Isabela Mas tem que ter paciência Que ainda não tá na hora Não É lendo É abrindo a aveia Ela aprendeu Te abrir os potes Ela pegou nesse chão Ela aprendeu Tem que tirar essa aveia daí Tô botando as comidas aqui Ela com vergonha Ela com vergonha Mas é isso Meus amores Espero que vocês Tinha gostado Desse vídeo Ela tá uma pilha Aqui Derrubando tudo Vou cuidar Colocar a comida Dessas meninas Botar elas Pra dormirem E vou relaxar Vou editar vídeo Pro canal Enfim Se amanhã Se amanhã Amanhecer Eu aproveito Hoje Pra dar uma relaxada Mais Pra amanhã Entrar no pique Porque amanhã Não tem opção Eu tenho que estar no pique Querendo ou não E é isso Um beijo bem grande Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau